Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Olá queridos, como vai você? Você deseja a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida Sobre a vida da sua família Que realmente você possa esperar no Senhor Porque Deus tem o melhor para a sua vida, para a minha vida Às vezes as coisas estão meio nebulosas Parece que tem uma tempestade na sua vida E realmente isso acontece mesmo Mas você pode ter certeza A tempestade vai passar O sol vai brilhar O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem pela manhã E vai passar Vai passar, tá bom? Confia no Senhor Entrega a sua vida nas mãos de Deus Porque Deus é amor É amor E Deus tem o melhor para você Tá bom querido? Feche seus olhos Eu quero orar com você Quero ter essa alegria, esse prazer De estar colocando a sua vida nas mãos de Deus Nesse dia tão especial Porque o Senhor fez esse dia para você Ele fez esse dia para que nós nos alegrássemos nele Então seja feliz Fique alegre Porque Deus tem alegria, prazer em ver sua alegria Tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Eu quero entregar esta pessoa Esta família Esta casa Diante da tua presença Para que o Senhor os abençoe Para que o Senhor derrame a tua graça sobre eles Não importa, Pai, o que eles estão passando O Senhor é Deus E o Senhor pode trazer tranquilidade Paz Sobre a vida desta família Em nome de Jesus Amém Quero compartilhar com você algo Que hoje em dia Infelizmente Se tornou algo comum A fofoca A fofoca O diz que diz Alguém falou E hoje Você vai no salão de cabeleireiro Infelizmente, né queridos? Você fica sabendo da vida de todo mundo Você vai em outros lugares Você fica sabendo de coisas que Não vai somar em nada na sua vida Desculpe Não vai somar nada em sua vida Não vai te edificar Não vai te acrescentar Mas quando você vê Alguém falou Mas também há aquele grupo de pessoas Que procuram saber Ai, eu escutei você falando O que está acontecendo mesmo? O que está acontecendo com fulano? O que está acontecendo? Isso É tão terrível A palavra de Deus diz Que na língua Há o poder de vida E há o poder de morte Quantas pessoas Você já matou Com a sua língua? Quantas pessoas Você já falou Que morra mesmo Que morra Que dane-se Você está matando a pessoa Nos seus pensamentos Você está matando a pessoa E Deus Olha a intenção Do nosso coração Deus olha Para os nossos pensamentos Porque Deus Lê os nossos pensamentos O diabo não Mas Deus sabe O que você pensa Então nós temos Que tomar cuidado E aquilo que nós pensamos Até o que nós pensamos Nós precisamos pedir Perdão a Deus E esse texto Que eu escolhi Para nós meditarmos nele É um texto Que está lá em Números Capítulo 12 Eu não vou ler tudo Porque é um capítulo pequeno Mas que você pode ler Aí na sua casa Eu vou contar A história dele Para você Tá bom? Está em Números Capítulo 12 E eu vou contar Para você O que aconteceu Aqui no capítulo 12 Vou ler apenas O versículo Até o versículo 3 Diz assim Falaram Tem 16 versículos Leia É muito interessante Mas o que estava acontecendo Moisés era um homem Que Deus tinha escolhido Para ser líder do povo Para sair do Egito Para chegar à terra prometida Canaã Deus escolheu Moisés E a Bíblia fala aqui Que Moisés era o homem Mais manso Do que todos os homens Que havia sobre a terra E hoje Vamos falar a verdade Mansidão É difícil de encontrar Numa pessoa E Moisés era o homem Mais manso Que havia entre os homens Que Deus achou O que Arão E Miriam fez Arão e Miriam Você deve saber Você deve conhecer a história Eram irmãos de Moisés E Moisés Tomou uma mulher Para se casar De uma outra nação Que aquilo realmente Não era bem-vindo Aquilo não era Bem-visto Não era bem-visto Pelo povo de Israel Eles tinham que tomar Mulheres da própria nação Agora você vê Até parece Que eles tinham Uma certa razão Pô Moisés está tomando Mulher de outra nação Sendo que não é É para tomar mulheres Daqui Que serve a Deus Como nós servimos Até parece Que estava certo Então eu quero dizer Que mesmo os comentários Que você faz Que parece ser correto Que parece que estão certos Deus não se agrada Deus não se agrada Arão e Miriam Irmãos de Moisés Estavam fazendo comentários Sobre Moisés Que Deus não se agradou Era uma fofoquinha Quantas vezes você fala assim Ah eu vou falar isso Mas não é que eu estou Não é que eu estou Falando mal Eu estou comentando Algo que aconteceu Eles aqui também Estavam comentando Algo que aconteceu Vou descrever a história Para vocês Deus chama Moisés E fala Moisés Eu vou corrigir Eu vou disciplinar Miriam Porque ela falou mal De você Ela estava fazendo Fofoca de você Moisés fala Senhor O que você vai fazer Ele falou Eu vou matar Miriam Não senhor Não faça isso Então Deus disse Para Moisés Eu vou te ouvir Só que eu vou pegar Miriam Vou levar Miriam Para fora Vou dar uma lepra Vou mandar uma lepra Em Miriam E ela vai ser retirada Do arraial Por sete dias Moisés intercedeu Por Miriam Olha só Como que a história É uma história Leia Estes São apenas 16 versículos Leia essa história E Por causa Dessa fofoca Que Miriam fez A respeito de Moisés Ela ficou leprosa Aí Moisés Senhor Ela vai ficar Fora do arraial Então ela foi levada Para fora da cidade Foi levada E ele diz assim Por sete dias Moisés Ela vai ficar leprosa Naquela época Lepra Era o pior A pior coisa Que poderia acontecer Para uma pessoa Ela não podia ficar Entre as outras Porque era contagioso Então ela foi retirada Dentre o povo E foi colocada fora Num lugar Onde só ficava Leprosos E Deus disse Por sete dias Deus permitiu Deus permitiu Aquela doença Na vida Da Miriam Para que ela se arrependesse Para que ela visse O mal Que ela estava fazendo Contra seu próprio Irmão Moisés Quero dizer Quero dizer algo Para você Agora querido Você já pensou Se hoje Deus fosse Nos corrigir Por causa de comentários Maldosos Que fazemos Você já pensou Se Deus É lógico que Deus Corrige As maneiras Eu não sei Mas você já pensou Se hoje Deus fosse Permitir a lepra Na vida Dos fofoqueiros Na vida Daqueles Que maldizem Outras pessoas Na vida Daqueles Que tem prazer Em ver o outro Se dar mal Na vida Daqueles Que olham Para as pessoas E falam Dane-se Que se arrebente Que se exploda Você já pensou Se Deus Fosse Permitir a lepra Como seria Será Hoje Como seria Nossa cidade Como seria Nossa casa Nossa família Eu estou querendo Que esse texto Sirva de um alerta Para você De um alerta Para que você Tome cuidado Com aquilo Que você tem falado Que você tome cuidado A respeito De quem você tem falado Você sabe por quê? Porque nesse caso aqui Quem defendeu Moisés Foi Deus 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 defendeu Moisés Deus tomou as dores De Moisés Então Há pessoas Que Deus Jamais Vai aceitar Que você se refira A ele Falando algo Contra aquela pessoa No caso aqui Deus amava Tremendamente Moisés E Moisés Era um homem manso Moisés não se defendia Deus o defendeu Deus o defendeu Em que lado você quer estar Querido Você quer estar no lado Você quer fazer o papel De Miriam falando Ou você quer fazer o papel De Moisés Que era manso E que Deus o defendeu Sinceramente Né Nós preferimos estar Ser como Moisés Nós não somos como Moisés Porque nós não damos conta De ser Mas eu quero dizer algo Para você Conheço inúmeras histórias Conheço inúmeros casos Que Deus defendeu Que Deus defendeu aquela pessoa Porque estavam falando algo Que Deus não queria que falasse E Deus o defendeu De maneira Extraordinária Então querido Quero dizer isso para você Escolha ser como Moisés Escolha ser manso como Moisés Deixa Deus te defender Porque Deus vai te defender Deus não vai deixar Levar adiante Por muito tempo Uma história Que não agrada O coração de Deus Quero Dizer mais uma vez Para você Leia este capítulo todo São apenas 16 versículos Você deve ter uma Bíblia Na sua casa Leia E você vai ver a diferença A diferença Que a palavra de Deus Faz nas nossas vidas Feche os seus olhos Deus em nome do Senhor Jesus Que é o único mediador Entre os homens e Deus Quero, ó Pai Em nome do Teu Filho amado Pedir a bênção do Senhor Sobre esta família Que está nos vendo Pai querido Que o Senhor tenha falado Com os nossos corações Para que nós realmente Possamos tomar cuidado Com aquilo que nós falamos Com aquilo que nós Proferimos contra pessoas Em nome de Jesus Seja ela mansa Como Moisés Ou não Não importa A nós Cabe apenas O Pai O dever De não abrir a nossa boca Para falar mal de ninguém Nem de falar algo Pode ser até verdade Mas que vai maldizer aquela pessoa Em nome de Jesus Dá-nos essa bênção Dá-nos esse discernimento Em nome de Jesus Eu te peço Amém Querido Até o próximo programa Se Deus quiser E receba aí na sua casa Um grande abraço Que Deus derrame a graça Sobre a sua vida Um grande abraço Que a graça do Senhor Seja derramada Sobre a sua vida Sobre a sua família Amém Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade E eu te peço